Olá, meus amores, sejam muitíssimos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é o segundo vídeo que eu gravo hoje, então por isso vocês vão me ver com a mesma cara, a mesma roupa, tá? Então, hoje eu quero falar sobre alguns lugares de poder na espiritualidade, pra vocês poderem saber onde fazer os feitiços de vocês e tudo mais. Quero dar uma visão sobre isso, tá bom? Então é isso, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E lembre-se que a agenda de tarô, mentoria, curso de magia está aberta, se você tiver interesse. É só me chamar aí no link do WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá? Esse caminho que eu tô fazendo eu já passei por ele em outros vídeos, então... No outro vídeo eu comecei lá da minha casa, vocês até vão ver minha casa lá no outro vídeo, no vídeo anterior. Mas agora eu vou passar por uma encruzilhada, ok? E vamos começar falando sobre as encruzilhadas, gente, que são lugares de poder. Lembrando que eu vou falar da encruzilhada de um ponto de vista mais do que eu trabalho, do que eu entendo, do que eu já aprendi estudando voodoo, tá? E que eu já aprendi com meus guias também. E não tem nada a ver com, sei lá, talvez algum princípio de umbanda ou candomblé, porque eu não tenho propriedade pra falar sobre isso, porque eu não sou de terreiro, tá bom? Então, antes que alguém venha falar alguma coisa aqui. Então, olha que poderoso esse vídeo. Sinta a energia da encruzilhada. Nesse vídeo, absorva. E, gente, por que a encruzilhada é tão poderosa? Né? Aqui a gente faz... A gente tem um fluxo de energia. A energia que vem dos quatro cantos. Entendeu? Lembrando que eu tô falando isso de um ponto de vista do que eu sinto. Não estou falando isso do que você vai ver em livros ou do que você vai ver dos outros praticantes falando, mas... De um ponto de vista do que eu sinto. A encruzilhada é um lugar onde há um cruzamento de energia, onde a energia vem de todos os lados. Então, tem muita essa energia de abertura de caminho. Tá bom? Tem muita essa energia de abertura de caminho. E eu acho isso magnífico. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso pra você fazer feitiço de abertura de caminho. Isso é maravilhoso pra você enviar a sua energia pra qualquer lugar. Você não precisa ser de terreiro de um bando ou de candomblé pra poder usar a encruzilhada nos seus feitiços. Você não precisa. Tá bom? Ela tá aí. É pra todo mundo usar tendo respeito. É claro. Porque é um lugar sagrado. Independente de onde seja a sua encruzilhada, é um lugar sagrado. Isso serve para uma encruzilhada, pra um cemitério, pra qualquer lugar. Vocês têm que tratar os lugares com respeito. Tá bom? E uma coisa importante também, quando você for fazer algum trabalho na encruzilhada, quando você for deixar alguma oferenda, qualquer coisa que seja, gente. Vocês têm que pedir permissão ao guardião. É a casa de madeira aqui que eu mostrei no outro vídeo. Eu acho fofa. Você tem que pedir permissão ao guardião daquele local. Tá? Isso é muito importante. Quem é o guardião? A gente não sabe. Você não vai ficar ali, em todo lugar que você para, pra poder perguntar quem é o guardião do local. Né? Mas você vai pedir permissão. E você vai sentir a energia. Sentir se você é bem-vindo ou não. Por isso que é muito importante a gente fazer os exercícios de manipulação de energia. Que eu já tratei tanto aqui no canal, quanto lá no curso também. Tá bom? Então, sentindo isso, você pode fazer o seu trabalho. Tá? E aí, o que é uma encruzilhada, gente? Todo mundo já sabe. Né? Todo mundo sabe que a maioria das pessoas já sabem o que dá pra trabalhar. Olha, uma mesinha. Alguém largou uma mesa de escritório aqui. Então, assim, é o que eu já falei. A encruzilhada, ela tem ali um cruzamento de energia, passa geralmente muito carro. Passa geralmente muito carro, muita gente. Tá? A encruzilhada aqui, de onde eu moro, só tem uma. Na verdade, tem uma aqui e uma lá na frente. E a daqui é bem tranquila. Dá até pra fazer um suitiço aqui. Maneiraço. O ruim é que aqui tem câmera, em tudo quanto é lugar. Então, as pessoas vão te filmar fazendo macumba. Isso não é legal. Mas, tudo bem. Então, assim, a encruzilhada é isso. Só que eu quero pedir pra vocês, além de levar em consideração tudo o que a gente já sabe por aí sobre encruzilhada, encruzilhada e tudo mais, prestem atenção que tipo de encruzilhada vocês estão trabalhando. Tá bom? Por exemplo, a encruzilhada que eu passei ali é uma encruzilhada de... Gente, pode ler isso? É uma encruzilhada de casas residenciais. Tá? É uma encruzilhada de casas dentro de um condomínio. Condomínio. Então, assim, é uma encruzilhada próspera. Tá? É uma encruzilhada babadeira. É uma encruzilhada pra gente trabalhar. É... Energia de materialização. De... Talvez de casamento. De filho. De casa. Porque ali tem casas residenciais muito bonitas. Né? Tem casas... É... É um lugar próspero. É uma energia de prosperidade. Tá bom? E é importante também você avaliar aquelas encruzilhadas talvez que... Sabe aquela encruzilhada que tá sempre rolando um acidente? Tá sempre rolando um carro abate com o outro. Alguém... Gente atropelada. E tal. Então, prestem atenção nesse tipo de encruzilhada também. Tá? Tenta combinar a energia do local com o que você quer fazer. Porque é interessante a gente entender que nem todos os locais vão servir pra todos os tipos de feitiço. Tá bom? Então... Gente, olha esse pé de jaca. Muita jaca. Cai na cabeça de um já era. É daqui... O astral. O plano espiritual. Então, assim, gente. Além de vocês seguirem o que tá dizendo. Que todo mundo fala sobre os lugares. Ah, encruzilhada é isso. Ah, cruzeiro das almas é aquilo. Ah, cemitério é aquilo. Prestem atenção no tipo de local. Qual a energia que tá em volta. O que que acontece ali? Sabe? Porque, assim... Eu não vou fazer um feitiço pra amor. Um feitiço, sei lá... Pra casamento. Alguma coisa do tipo. Numa encruzilhada. Onde... Só tem desgraça. Só tem carro batendo no outro. Só tem gente sendo atropelada. Gente morrendo. Entendeu? Não vou fazer. Não faz sentido. Eu quero uma encruzilhada tranquila. Igual aquela ali. Dentro do condomínio. Com um monte de casa cara. Coisa do tipo. Entendeu? Então pensem nisso. Ai, Kim. Mas eu não moro no condomínio. Querido. Tem muito lugar bonito. Muito lugar bonito. Muito lugar legal. Você só tem que andar um pouquinho. Tá bom? Tem que andar um pouquinho. Mas tem. Então... É... Nesse ponto de vista que a gente... Nesse ponto que a gente tem que ter. Uma outra coisa também que é muito importante. É importante você prestar atenção nesse tipo de energia. Principalmente se você não vai trabalhar com alguma entidade. Né? Porque quando a gente tem o apoio das nossas entidades... Ai, tem gente vindo ali. Pera aí. Ai, ai. Deu oito horas. A rua começa a ficar um pouquinho mais movimentada. O pessoal sai pra trabalhar. Então... Eu acho que eu tenho que gravar. Se vir mais cedo. Mas tá bem mais tranquilo do que o outro vídeo que eu gravei, né? Mas é o que eu tava falando. Quando a gente trabalha com alguma entidade... Aí a página já vira. E já é outra história. Porque assim... As entidades... Sejam seus espíritos guias. Seja Exu, Pombagira. O que tu acreditar aí? Né? É... Elas têm o poder de manipular a energia melhor. Então... Às vezes... Você não precisa se preocupar muito em qual encruzilhado você tá. Mas... Como você tem o apoio ali da sua entidade... Só de você já estar numa encruzilhada já é o suficiente. Ela já vai usar aquela energia ali a seu favor. Independente do... Do intento que você queira. Porque ela é uma entidade. Ela sabe manipular a energia. Tá? Então... É bom você ter isso em mente. E é bom você pensar mais ainda na importância de você escolher os lugares que você vai trabalhar. Porque nem sempre... Você vai saber manipular aquela energia ali corretamente. Sabe? Eu entendo que pra uma entidade trabalhar um feitiço de amor, de casamento, seja lá que seja, numa encruzilhada... É... Meio... Conturbada. Meio carregada. Não é um problema. Mas pra você que tá iniciando agora, pode ser. Então é importante você pensar nisso. Tá bom? Pense nisso com carinho. É... E outra coisa. Por isso que é importante a gente trabalhar... Saber trabalhar com o lugar onde a gente mora. Isso é extremamente importante. Cachorrado, a latição. E o gatinho ali, os cachorros surtarem. Então, gente. Por isso que é importante a gente trabalhar... Saber trabalhar com o local onde a gente mora. Conhecer bem o local onde a gente mora. Independente de ser... Sei lá. Uma casa no meio do mato. Um... Um apartamento. Um prédio no... Um apartamento. Um prédio no apartamento. Ou um apartamento no prédio. É... Sei lá. Cidade grande. Cidade pequena. Hum... Favela. Ou... Sei lá. Que seja. Comunidade. Independente de onde você mora. Conheça o lugar. Saiba trabalhar com o local a seu favor. Isso é extremamente importante pra gente. Vou parar aqui porque eu já tô chegando perto de casa. E, gente. Quando que vocês vão utilizar algum local desse, tá? Você pode utilizar esses locais. Tanto a encurzilhada como qualquer outro lugar de poder. Cemitério e tudo mais. Tanto pra fazer um trabalho. Pra fazer um feitiço. Pra ter a energia ali. Ou pra despachar a energia. Entendeu? Então, você fez um feitiço. Sobrou, sei lá. Sobrou alguma coisa aí. Sobrou... É... Não sei. Sobrou oferenda. Sobrou alguma coisa do tipo. Você vai despachar nesse lugar. Entendeu? Se for um feitiço pra abrir caminho. É legal você despachar no encurzilhado. Tá? Se for um feitiço. Sei lá. Que seja. Não vou ficar aqui falando muito. Porque esse vídeo já tá ficando longo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida. Bota aí nos comentários. Mas geralmente a gente usa esses lugares de poder. Ou pra fazer o feitiço. Ou pra despachar o feitiço. Tá bom? Ah, Kim. Mas eu não tenho uma encurzilhada perto da minha casa. Como é que eu faço? Cara, você pode ter a energia da encurzilhada com símbolos. Tá? Tem algumas divindades que tem essa energia. Você também pode pegar um cadeado. Né? Pegar o seu cadeado com uma chave. Trancar ele. E enterrar ele na encurzilhada. E levar a chave pro seu altar. E aí toda vez que você quiser fazer um feitiço com aquela encurzilhada. O que você vai fazer? Você vai... Você determina aí um lado pra sua chave tá virada. Pra significar que as energias tão abertas. E outro lado pra significar que as energias tão fechadas. Tá bom? E aí você vai poder trabalhar a energia da encurzilhada no seu altar. Mas é importante você pedir a permissão do guardião da encurzilhada que você estiver fazendo isso. Tá bom? E é importante você ter noção de magia com portais. Pra você não acabar abrindo um portal aí na sua casa. Né? Pra todo tipo de espírito começar ali. Vou usar a sua casa de... De rotatória. Entendeu? Então assim... Cuidado. Cuidado. Eu tô só dando a ideia. Mas tudo que eu falar aqui, gente, vocês pesquisem antes de fazer. Tá bom? Bom, vou terminar esse vídeo por aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, comentem aí. Sugestão pros próximos vídeos. Comentem aí também. Nesse estilo de vídeo eu consigo fazer vídeo todo dia. Falar de macumba, bruxaria. O que vocês quiserem. Capirotagem. Todo santo dia. Então assim... Deixem aí nos comentários. E não se esqueçam que agenda de feitiços... Feitiços não. Que eu não tô fazendo feitiços. Porque a minha agenda tá lotada. Então... Mas de tarô. Mentoria. E o curso de magia também tá bom. Então se vocês tiverem interesse... Só entra aí no WhatsApp. No link do WhatsApp. Na descrição. Tá bom? Então é isso. Vejo você no próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau.